Foi com muita alegria e com sentido de solidariedade que a população de Barroso disse presente a mais uma iniciativa da Delegação da Cruz Vermelha de Montalagra. Como já vem sido hábito anualmente, esta instituição organiza uma noite no auditório municipal, onde desfila a Prata da Casa no que diz respeito à música, poesia, arremates de ofertas e trabalhos que se realizam durante o ano na sede da Cruz Vermelha. Para Diolinda Silva, deixou o desabafo da tristeza que sente por a academia só abrir da parte da tarde, pedindo ajuda para que o horário de funcionamento possa ser alargado. Eu fico muito triste por a academia só funcionar à tarde. Eu gostaria que funcionasse todo dia. Porque sei, sinto, que não são 30 pessoas que resolvem o problema. Há muitas 30 em casa, em Montalegre, em Conselho. E eu gostava de ter as coisas, um sistema que fosse buscar essa gente a casa, este processo. Não só estas 30, muitas outras 30. Mas para isso precisamos de ajuda. Porque já é um projeto que nos ultrapassa. Sozinhos já não conseguimos. Portanto, precisamos de ajuda da Câmara. Precisamos de pessoas especializadas que estejam aí todo dia com eles. Precisamos de uma pessoa a tempo inteiro. Porque os voluntários são voluntários. É o que a palavra diz. Vão, colaboram, quando podem, quando são disponíveis. Um projeto desses implica que estejam ali pessoas o dia inteiro. Pessoas especializadas. Porque, repare, se funcionar o dia todo, é como se fosse, digamos, um centro de dia. Então, já exige um enfermeiro, já exige uma pessoa que o saiba ocupar de uma maneira diferente. De maneira que é isso que me entristece. Dá-me coragem estas pequenas coisas, pequenos gestos. Mas também fico triste, por outro lado, porque gostava demais. Eu sou um bocado ambiciosa, se calhar. Acho sempre pouco. Porque sinto que as pessoas precisam de mais. E por muito que a gente esteja a fazer, acho que ainda é muito pouco para aquilo que as pessoas precisam. Mas reconheço que sozinhos também já não conseguimos. Alguém tem que nos ajudar. Quanto à homenagem que as senhoras que frequentam a Academia da Instituição lhe fizeram, referiu... As senhoras da Cruz Vermelha são muito reconhecidas a quem lhe faz bem. Eu acho que são gratas a quem lhe faz bem. E tem assim estes pequenos gestos que me dão coragem para continuar. Pequenos nadas, mas que são grandes, que são atitudes grandes e nobres, que traduzem os sentimentos das pessoas. E isso dá-me coragem, sim, para continuar. O Padre Fontes marcou também presença, apelando a toda a solidariedade da parte de quem pode, para com quem precisa. Tinha aqui um papel de espetáculo musical, pela engariação de fundos, 24 de outubro de 2015, a partir das 21, entrada 5 no Pavilhão Multius de Montalegre. Número 229. Foi a minha entrada aqui hoje, com a expectativa de realmente ver grupos locais da vila e herdores. E foi a impressão que é uma noite que nos enriquece a todos, porque é com a prata da casa, os mais antigos que recordam o passado, grupos corais, grupos instrumentais que acessem antes do 25 de Abril, que eu também ajudei a criar. E prestei-lhe um equipamento musical, que quase já nem só tenho lá um amplificador. E é bom que haja, neste inverno ou outono que temos, algumas atividades, na medida que eu já começo a abrir serões largos e vazios, e as atividades nascem com a gente da terra, os voluntários, os que frequentam a sede da associação, a Cruz Vermelha, e é uma associação digna de se implementar e de engariar sócios e de fazer crescer a cultura da nossa terra, ocupando os tempos livres da noite e fazendo o bem a quem faz mal ou a quem não faz nada, estendendo a sua ação às carências das que são sólidas, da solidão, dos que vêm dependentes da mobilidade, quem não tem. E há muita atividade a fazer, e para lá que se vai fazendo alguma coisa, com os meios que temos aqui da terra, não são muitos, por certo. Para David Teixeira, ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalago, foi uma noite memorável, que, paralelamente ao aspecto solidário, foi também o recordar com saudade à mistura dos sons de outros tempos. Penso que foi uma noite muito bem passada, uma viagem no tempo em que recordações, a saudade, o ser altruista, o ser generoso, se cruzaram e para um bem comum, como é este apoio à Cruz Vermelha, foi aqui, durante algumas horas, um desfile de cultura, numa noite que se avizinhava, de facto, de muita gente, de um envolvimento e de uma alegria diferente, quando sabemos que participamos, para que os outros também tenham melhores dias e melhores condições de vida. É um hino ao voluntariado, é um hino à solidariedade que esta sessão aqui nos trouxe, quer aqueles que estiveram no palco, quer aqueles que vieram ouvir e bater palmas, aqueles que ofereceram coisas para este leilão, que também foi generoso para todos eles e para o trabalho das associações de solidariedade social, o nosso reconhecimento e uma palavra da Autarquia de Montalegre para que este trabalho continue, continue a ser apoiado também pelas forças vivas e este cruzamento entre os mais velhos e os mais pequeninos, são a esperança que este sentido comunitário não se perde na nossa comunidade. E quem se deslocou ao auditório municipal de Montalegre não deu tempo por perdido, ora espectadores, ora artistas colaboradores. Vóna e Lídia, o que é que achou da festa? Muito bem. Estava muito boa? Boa e basta que tu estavas lá, que és o meu maior amigo, que és o meu neto. E de resto gostou das outras pessoas? Gostei muito, muito, e das senhoras de idade e tudo, portaram-se muito bem, muito bem, sim senhora. E o João também, gostei de o ver, a Maria José, aquelas senhoras que estão na Cruz Vermelha, que se portaram muito bem, e a música, sim senhor, uma maravilha mesmo, é verdade, não é? Foi, posso dizer, foi uma noite muito agradável, gostei bastante de participar neste evento. Nós trouxemos aqui, pela parte que me toca, como o Choco com Trepas, que era um grupo já constituído nos anos de 1987 e quisemos participar como podíamos, participamos, pronto, com alguns temas originais que nós tínhamos, tentamos recriá-los e pô-los aqui em, enfim, a evidência de alguns temas que nós tínhamos já em arquivo, mas tentar recriá-los por uma boa causa, participando com a Cruz Vermelha é sempre uma boa causa. António Diniz, um homem da casa, quis partilhar uma mensagem com todos os presentes. Todos os presentes, na esperança de que passem uma noite agradável. Saúde igualmente, a senhora Presidente da Cruz Vermelha de Montalegre, que nos proporcionou esta jornada. Igualmente, e como consequência, quero felicitar todos os voluntários e colaboradores da Cruz Vermelha de Montalegre. Não vou exigir muito da vossa paciência, mas como voluntário, quero apenas aqui deixar duas notas. É quando, da minha ligação à Cruz Vermelha de Montalegre, pensei, se calhar um bocado ingenuamente, que iríamos receber algo, alguns cêntimos, da Cruz Vermelha Nacional, o que não veio a verificar-se, e pensava eu, em termos orçamentais, para correr àquilo que se chama as despesas certas e permanentes, estamos a falar do telefone, estamos a falar das rendas, estamos a falar, eventualmente, até do pessoal, que embora não tenhamos, é uma possibilidade. Não se recebeu, nem se recebe absolutamente nada. E como não se recebe absolutamente nada, nós tivemos que deitar mão do nosso humilde trabalho. E é com esse trabalho que se têm tido alguns resultados, embora poucos. Neste contexto, tivemos que seguir o ditado popular, a dificuldade, com os pés ao caminho, a dificuldade, a brusa, o engenho, ou ainda, a dificuldade faz dar à perna. O meu grupo de trabalho no exterior limita-se a entregar material ortopédico ou mobiliário no caso de haver em armazém e ainda uma ou outra situação de apoio que nos seja manifestada. O meu reconhecimento a todas as associações que se envolvem e a sua atividade no Conselho de Monterrey, independentemente do seu objetivo e a todos os voluntários que com elas colaboram. Permitam-me que pelo carinho que lhes dedico e o orgulho que tenho em pertencer à família Bombeiro, deixo aqui uma referência especial às duas instituições do Conselho. Não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas pretendo humildemente com o meu trabalho contribuir para que ele se torne mais solidário e humano, livre de guerras e onde haja mais paz, liberdade, justiça e amor. Alguém referiu que para modificarmos o mundo temos que nos modificar primeiro. Então, eu refiro aqui vamos modificar-nos para que todos juntos tornamos este mundo melhor em todos os sentidos. Deixo-vos porque sinto que alguns de vós nos vão apoiar. neste caso, sentirão que aquela cruz vos irá aliviar o vosso trabalho diário e a cruz permitam que cada um transporte. Continuem a divertir-vos e que sejais felizes. Nunca deixeis de amar e muito obrigados. A presidente da delegação da Cruz Vermelha de Montalag deu nota positiva pela forma como decorreu a iniciativa, dando assim mais força e moral para dar continuidade a este projeto. O balanço é positivo. Acho que correu bem, acho que correu muito bem. estamos sempre com um certo receio antes das coisas acontecerem, porque é normal, mas acho que sim, correu bem. Sou um bocado suspeita e eu, mas em consciência acho que sim, correu bem. Foi no auditório municipal que se realizou no passado do sábado, dia 24 de outubro, mais uma iniciativa da Cruz Vermelha Delegação de Montalag com o intuito de angariar fundos para pôr em prática algumas das suas atividades em curso no terreno. Ficou a promessa e o entusiasmo de dar continuidade a este projeto jovem, mas já com muita maturidade. Viva a Montalegre, cheia de beleza, ela é pequenina, mas está cheia de riqueza. Viva a Cruz Vermelha, 100 anos de um dia, viva a Cruz Vermelha que nos dá muita alegria. Viva a nossa chefe, cheia de ideais, ela tem amigos e talentos muito mais. Para os voluntários, é com grande amor, com muito obrigada, sempre estão ao nosso esforço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.